Salve amigo do Auto Vídeos, agora a gente chegou na BMW para mostrar as novidades diretamente do Salão de Genebra E a gente está vendo aqui o reestilizado Série 4 E olha que cor espetacular, é um Sunset Orange, laranja, incrível hein Conrado Navarro Isso aí minha, esse aqui que vocês estão vendo é conversível, a capota está armada aqui, tal, padrão, bacana Mas é uma versão conversível do Série 4, uma releitura, uma reestilização, olha só que legal Ele traz uma série de novidades, novas assinaturas em LED, enfim, vamos mostrar um pouquinho dos detalhes aqui do carro A gente está aqui no meio do stand da BMW trazendo as novidades Do lado ali do para-choque, câmeras também, sensores ali E olha só, esse novo design da BMW é sempre aquele aspecto de aprimoramento de um design que já é fenomenal, não é Navarro? Então, eu aqui, Lia Matera, salve pessoal A gente está aqui agachado para mostrar de perto, olha só, esse novo grafismo do farol do Série 4 Trazendo as novas tendências de design da marca Olha lá, a galera dando bom dia para a gente, Igor, Gilzera, cunhado, apareceu ali, bacana Série 4 cabriolet, o conversível da BMW E o interior é branco, você vai ver, olha que espetáculo Olha essa pegada da roda aqui, essa roda ficou lindíssima também O contraste, né, da roda com duas cores em relação ao laranja Fica muito bonito, hein, com a roda Navarro Legal demais E olha, está abrindo, está abrindo, olha aí Olha só, você acompanhando ao vivo aqui em Genebra o funcionamento Fechou o porta-malas ali, guardou todo o teto Então, olha só, o pessoal da BMW caprichou aqui, hein? Será que foi especial para a gente, para você poder curtir o interior? Então vamos lá, então vamos vir aqui flutuando para você ver por dentro esse cabriolet Série 4, olha só que espetáculo de interior Branco, escuro também, duas cores, fenomenal, hein, Navarro? Lindo demais, vai fechar Olha só, está mostrando o porta-malas e aqui vai, olha Aqui você acompanha toda a estrutura, olha só todo o mecanismo Para que realmente, esse daqui que é um teto rígido, né? Todo o mecanismo... Olha só todo o rio com vida, olha lá Exatamente, Navarro Isso daí você nunca tinha visto assim em detalhes Vamos ver de novo aqui um pouquinho Olha só, dentro da BMW, olha Chegou de novo aqui, fechou Para poder abaixar a tampa do porta-malas Fechou, conversível, acabamento, olha só Abra vem o nada aqui, olha Aquilo que a gente observa sempre do esmero da engenharia e do design das marcas alemãs A gente vê vãos muito estreitos, realmente um trabalho de superfície no design aqui realmente extraordinário Olha só a perfeição dessa linha de cintura aqui Se você observar aí, olha só o jogo de luzes com a iluminação Olha realmente como a estrutura é extraordinária É, galera, olha só Vou mostrar detalhes aqui, olha só a traseira Vou mostrar um pouquinho aqui o acabamento embaixo Tem um pouco de cromada Aponteiro desse capamento E olha só, muito legal Esse é o BMW Série 4 Capriolet Agora a gente vai continuar a nossa volta aqui E a gente vai mostrar Vem dessa traseira aqui, olha só Sensacional, muito legal Mudanças no para-choque Mudanças também ali de aprimoramento do design Lembrando que esse modelo Série 4 realmente tem algumas versões que você está acompanhando Essa daqui é a Coupé Olha só As motorizações variam entre 184 a 326 cavalos Imagina, 326 cavalos Série 4 curtinho, leve Tração traseira realmente deve ser fenomenal de dirigir em Navarro É, distribuição de peso do BMW Sempre equilibrada entre a frente e atrás Olha só que legal Essa assinatura de LED ficou muito bonita Nessa frente Esse aqui tem já um pacote esportivo M, né, no Série 4 Coupé A galera mandando salve, Felipe Está todo mundo assistindo A Paula apareceu ali Enfim, olha que legal E quando a gente fala de BMW M, olha a assinatura aqui BMW M, o Sport tem na roda Aqui sempre que quando a gente vê esse Mzinho aqui Olha só a emoção É fantástico realmente Esse daqui é um azul muito marcante também Então vamos vir juntos agora Pra acompanhar outras novidades do Salão aqui da BMW Você ao vivo conosco E com o apoio pra gente estar aqui em Genebra De quem, Navarro? Ony Car Rentals em Miami Falar com o Olympio Curta a página deles A gente marcou aí E lá você vai poder andar o super carro O carro exótico é só com eles lá E olha só aquele Série 7 ali em Navarro A gente vai mostrar uma nova perua da BMW Mas antes vamos chegar naquele Série 7 ali Porque realmente está brutal Um 760 Um BMW Motorsport também Realmente um sedã gigantesco E a gente, olha essa pintura Navarro Um fosco aqui impressionante E V12 hein, Navarro? É, Série 7 clássico esse M A gente está falando de um belo carro alemão Olha só o acabamento aqui embaixo Detalhes Olha só E o Série 7 também é uma novidade recente da BMW Mudou de geração Faz pouco tempo você viu lá no nosso site no AutoVideos E agora o AutoVideos também está no Instagram Segue lá, AutoVideos é oficial E olha só que fantástico o interior do Série 7 É luxo e esportividade ao mesmo tempo em Navarro Olha só Tem um pessoal aqui apresentando alguma coisa Uma pessoa no banco traseiro A gente vai respeitar aqui Olha só que legal O painel realmente muito bonito O acabamento muito, muito legal Muito esmerado Muito bacana Vamos mostrar um pouquinho da frente desse monstrão aqui Opa, olha só essa porta fenomenal Lindíssima Essa pintura aqui é incrível Incrível Salve para a galera na água ainda Olha aí, Antônio Barros Beleza, Juliano E olha só o contraste aqui Se a gente apontar para a direita A gente vê um Série 7 com uma pintura mais tradicional Uma roda líquida Com um estilo Que já traz mais uns elementos Pode falar, carro de tiozão BMW de tiozão Com um Conrado Navarro não tem talvez, pessoal É, isso aí BMW de tiozão Cheio de cromado Naquele interior creme e tal Mas é um BMW Mas é um tiozão que vai no V12 Vai no V12 Vai lá na poltrona Curtindo uma mensagem Já está Uba, Pernambuco Salve, Flávio Estamos aqui no stand da BMW Ao vivo, direto de Genebra Mostrando tudo para vocês Lembrando também da Nikkei Par A ferramenta que você precisa A Nikkei Par tem Para mexer no seu carro Para mexer na sua casa No trabalho Tudo o que você quiser A Nikkei Par tem A Nikkei Par consegue te ajudar Com ferramentas Curte a página deles aí Que a gente marcou Vamos ver mais do BMW Vamos ver mais Outro Série 6 aqui E realmente muito bonita Essa traseira 650i Versão Coupé Duas portas, né Navarro? Esse detalhe das duas portas É, vamos mostrar Vamos mostrar aqui, olha Vamos mostrar aqui Tração X-Drive É, vamos ver se a gente consegue Mostrar um pouquinho lá dentro Navarro, um detalhe aqui Olha só que interessante Quando a gente vê aqui Sistema de som da Bang & Lufsen É realmente Extraordinário, né É o esmero da engenharia alemã Em todos os detalhes Vamos ver Vamos dar uma olhadinha Por dentro desse BMW Olha só o detalhe da porta Não tem coluna Olha só Coupé clássico Sem a coluna aqui Para você abrir Então você entra no M6 Com autovídeos Olha lá Estamos dentro do M6 Em Genebra Olha só Salve São Paulo Henrique Estamos mostrando aqui Por dentro do M6 O painel clássico BMW Todo mundo que gosta E sabe como é que é Fica ali Sempre o velocímetro Do lado esquerdo Contagiro do lado direito Entre o carro evolui Evolui, evolui, evolui E o velocímetro Contagiro Ficam quase os mesmos Do começo da história Dos carros da BMW E essa manopla, hein Navarro Olha que coisa fantástica Também clássica, né Tem que fazer um curso aqui Para aprender a colocar o carro Para andar Mas é Então vamos chegar nela lá E você vem com a gente Passeando, passeando Ó, estande da BMW Olha, vamos lá Vamos passear aqui Lembrando da Nikkei Para então Que tem sempre a ferramenta O equipamento certo Eles estão ajudando a gente A estar aqui junto com você Em Genebra Legal E a Dweck Motorhomes também Para você viajar no estilo Quando for para os Estados Unidos E alugar um motorhome Com a família Não fica no hotel Fica no motorhome Fica mais barato Inclusive é muito mais divertido Você dirige a sua casa por lá Olha só Chegando na BMW Vamos lá Vamos achar Série 2 A gente caminhando por aqui Olha lá Estamos chegando nela Está lá no fundo Na Série 5 Olha que legal Olha lá Premiere Mundial Lançamento aqui em Genebra A Série 5 Perua galera Muito legal É saber que aqui Ainda valorizam bastante As peruas E não está Só com a modinha SUV Como a patele no Brasil Vamos lá Olha só Que fantástica Que fantástica Ela é mais baixa Está linda É assim Com esse contraste Entre o branco Roda preta Olha que coisa linda Olha só galera Aqui bem pertinho da roda Com a pinça de freio vermelha Linha performance Olha só que legal Clodoaldo Beleza Clodoaldo Obrigado pelo carinho Pela audiência Estamos juntos Direto de Genebra Mostrando o salão Do nosso jeito Do seu jeito Com emoção Olha só que legal Vamos mostrar Olha só A gente está falando De uma perua Com a preparação Da BMW Motorsport Então a gente Então a gente vê Os apêndices Porque ela é mais baixa A gente vê ali embaixo A assinatura da BMW Motorsport Performance Ali embaixo da porta traseira É um carro Que tem uma proporção Muito legal Lembrando que o balanço Dianteiro dos BMWs É mais curto Porque a tração é traseira Então E a distribuição de peso Vamos lembrar também Ela sempre tenta manter o carro Com a distribuição de peso ideal Entre a frente e a traseira Também Isso é outra característica da BMW E que você consegue ver tudo isso Numa perua Ou seja Você carrega a mala Carrega a família inteira E pode acelerar também Então a gente Agora há pouco viu o V12 Agora a gente está vendo Essa novidade mundial Vamos ver o tamanho do porta-malas Então Mais de 500 litros De capacidade Banco rebatido Olha só que legal Está com o banco rebatido Dá para ver que é um belo porta-malas Afastando um pouquinho Para vocês terem a noção aqui Mas é um belo porta-malas Vamos Olha o espaço aqui Realmente extraordinário Dá para carregar muita coisa Só nave top A galera Henrique Alain Legal Vamos ver como é que funciona isso aqui Espera aí Deixa eu ver A galera vai ver aqui o porta-malas Eu não vou fechar não Senão a gente vai atrapalhar Olha aqui Olha essa tomada aqui A gente está vendo ela aqui Para ter uma ideia De como que é essa perua Olha que bacana Lindíssima Lindíssima Muito baixa Então A gente viu o V12 Está vendo os carros clássicos da BMW Mas também tem as novidades do futuro Tem a linha elétrica também E a gente tem o super carro elétrico da BMW Que é o I8 Que está ali dentro Então você vem com a gente Vamos com a gente Aqui no salão de Genebra E com o apoio também Das empresas aí Que você está vendo Lembra de tudo? Nick Carrentals Os Nikkei Par Do Ecomotor Homes Olha aqui Chegamos no futuro O futuro da BMW Olha como é que é Aqui tem gente falando Que naquela ali Tem espaço para levar até a sola É por aí É por aí É, são legal Olha só A Alisson falando que BMW é BMW Sem mais Olha eu consigo pegar um close Aqui nessa frente Que é muito baixa Zul de 8 E vai ali O conjunto de farol O conjunto de farol E roda Realmente extraordinário E olha só o detalhe dele aqui Conectado E olha só o detalhe dele Tchau